Então, vamos iniciar o nosso trabalho. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Web. E, havendo quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a presença do nobre conselheiro Antônio Cristóvão, vice-presidente da corte, passamos os trabalhos ao doutor Antônio Cristóvão. Bom dia, doutor Cristóvão. Um abraço forte, bons trabalhos. Estamos presentes. Bom dia, conselheiro Valmir, nosso corredor, nosso Tribunal de Contas. Bom dia, conselheiro, nosso procurador, doutor Mário. Bom dia, bom dia, conselheiro Antônio Maneiro. Bom dia, conselheira Dulce, conselheira Nalu, meu bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, presidente. Conselheira Maria de Jesus. Bom dia, doutora Érica, nossa secretária das sessões. Bom dia também. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Web e àqueles que nos assistem pela YouTube. Como já abriu a sessão, nosso presidente, o corredor, Almir Ribeiro. Vamos dar o início da pauta de hoje. Temos um pedido de vista no processo 138, 880. E é como relatou o conselheiro Valmir Ribeiro e a nobre conselheira Nalu Maria pediu vista deste processo, que eu passo a palavra. Bom dia, senhor presidente. É um prazer tê-lo presidindo e com saúde a nossa sessão. Dá as boas-vindas ao doutor Mário. É sempre bom tê-lo com a gente. as conselheiras, aos conselheiros. Senhor presidente, só queria pedir desculpa, mas deu um problema aqui no meu celular e eu perdi, como agora tudo é pelo celular, e eu perdi o relatório do processo. Então, eu pediria para tirar de pauta. Pois não, conselheira. Retirada de pauta o processo, passamos ao julgamento de processo desta sessão. É o processo 132, 283, que tem como relatora a vossa excelência, conselheira Nalu Maria. Com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trato presente, processo de inspeção na Câmara Municipal de Rodrigues Alves, com objetivo de acompanhar a execução contratual no pregão presencial 01 de 2019, de responsabilidade do senhor Francisco Jardes São Fernando de Souza, presidente da Câmara. O feito originou-se na comunicação interna, número 47 de 2019, emitida pelo excelentíssimo senhor conselheiro ouvidor, à época, Ronald Polanco. O grupo do Lincoln se manifestou e o Ministério Público, o Ministério Público, por meio de seu iluso procurador, doutor Sérgio Cunha Mendoza, pronuncia-se a folha 601 a 604. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Bom dia, nobre presidente Cristóvão e demais conselheiros e conselheiras. Prazer em revê-los. Um abraço também à doutora Érica, secretária dessa sessão. Justifica a minha presença aqui hoje porque eu tenho visto as férias dos outros colegas. E quando do retorno da doutora Ana Helena, eu sairei do plantão durante um pedaço desse mês. Agora, excelência, se eu pediria um minutinho aí, porque acabei me perdendo com esse parecer. Vou pedir que a moça me passe aqui rapidamente. Pois não, doutor Mário. Questão de um minuto, por favor. É o tempo necessário, vossa excelência. Obrigado, excelências. Pois não, doutor Mário. Trata-se de denúncia sobre direcionamento explícito em processo licitatório realizado pela Câmara de Rodrigues Alves para favorecer a empresa Status, Tecnologia em Sistemas Limitada decorrente do pregão presencial número 1 de 2019. Consta na denúncia que a empresa entregou o edital pronto para a pregoeira aplicar CTRLC mais CTRLB no processo licitatório com vários vícios de restrição a limites territoriais. A instrução se desenvolveu de forma regular, com a elaboração dos relatórios técnicos de folhas 274 a 281, 315 a 322, 376 a 391, tendo a vida a citação do senhor Francisco Jardisson Ferreira de Souza, presidente da Câmara, à época, e apresentação de defesa. Ao final, a DAFO concluiu que houve restrição à competitividade ante a previsão de qualificação técnica contida no sub-item 5.2 do edital, o qual exigia experiência anterior no fechamento, envio e entrega tempestiva das prestações de contas ao Tribunal de Contas do Estado, infringindo o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Federal nº 8666, bem como o acordo do TCO nº 1452 do plenário. Tal decisão da Corte de Contas Federal se alientou que o registro de atestados de capacidade técnica somente pode ser exigido se existir licitação aplicada à atividade, prevendo que o Conselho de Fiscalização Profissional mantenha controle sobre cada atuação realizada, e que o edital da licitação não pode conter exigências de habilitação técnica e não guardem correspondência com o regramento próprio da atividade demandada, sobre o pleno de criar restrição arbitrária, indevida à participação de potenciais interessados. Assim, o edital apenas deverá solicitar o registro de atestados de capacidade técnica junto à entidade profissional competentes, e efetivamente registrem os atestados e mantenham controle e fiscalização de cada atuação, barra trabalho realizado. Pela leitura simples da exigência de talícia, é fácil constatar que houve exigência desmedida, eis que impossibilita novas empresas que ainda não tenham atuado no âmbito do Tribunal de Contas, nosso Tribunal, de competir no certame, restringindo o número de concorrentes aptos a participar da licitação. A justificativa do gestor de que o sistema foi desenvolvido em outra unidade da federação não se sustenta, porque não está aqui se discutindo limites territoriais, mas a participação ampla e restrita de empresas que trabalham no mesmo segmento, mas que não puderam participar em razão de não terem atuado previamente com o sistema desta custa. Se tal exigência pudesse ser validada, fatalmente, engessaríamos o número de empresas aptas a prestar serviços, criando uma reserva de mercado. Portanto, o colega Sérgio Cunha ratifica as conclusões da área técnica e opina. Número 1, pelo conhecimento da presente denúncia e no mérito pelo reconhecimento de sua procedência, para que se considere legal em edital, licitação para contratação de sistemas de contabilidade e afins, a exigência de comprovação de atuação prévia junto ao Tribunal de Contas do Estado do Acre. E, finalmente, pela aplicação de multa ao senhor Francisco Jardison Hernandes Souza, presidente da Câmara de Rodrigues Alves, à época, por infringência ao artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 8666, é o parecer, como já disse, do colega Sérgio Cunha. Obrigado, sua excelência, procurador. Com a palavra, sua excelência, relatora, para o seu voto. Senhor presidente, é o mesmo voto, e querendo aqui parabenizar a ouvidoria, nossa ouvidoria sempre foi muito atuante, em todas as presidências, seja do conselheiro Valmi, seja da conselheira Dulce, do conselheiro Cristóvão, do conselheiro Polanco, sempre foi uma ouvidoria muito atuante, e ela, e essa denúncia, ela veio justamente da ouvidoria. Então, meus parabéns, minha admiração ao trabalho da ouvidoria. Então, é o mesmo voto do Ministério Público de Contas, e também aplico, só aplico a multa em 3.570, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, em face da exigência contida no sub-item 5.2, do edital número 001, de 2019, que limitou a participação a desenvolvedores, que já haviam fornecido sistemas compatíveis, com o TSEAC, infringindo dessa forma, o artigo 3º, parágrafo 1º e 6.1 da Lei Federal 866, e acordo do TC1, 1452, 2015, plenário. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, com a dívida vénia, se nós entendemos que o processo foi incorreto, nós teremos que o corrigir. Se não, valeu a pena pagar 3.570, com o valor inicial que se falou em mais duração de 10 mil, aí a defesa disse que não, comparou, inclusive, com o contrato do tribunal, etc. Mas se há incoerência, nós temos que punir um pouquinho de forma mais severa e promover a correção. Então, nesse sentido, acho que a multa teria que ser majorada, e aí, então, eu aplico uma multa um pouco maior, então, até tinha anotado aqui uma multa de 14, mas vamos para pelo menos 7.140, e determinar ao gestor que proceda até o final do exercício uma nova licitação, para poder, então, corrigir. Aí, sim, aí a gente pode efetivar a correção do processo. Como voto, Silêncio? Senhor presidente? Pois não, conselheira Nalu Maria? Tranquilo, eu... Você acolhe o entendimento? Acolhe o voto do conselheiro Malheiro e coloco como meu voto. Pois não, conselheira. Conselheira Nalu acolheu o entendimento do nobre conselheiro Antônio Malheiro. Conselheiro Valmi também, já acompanha a conselheira, não é sentido? Conselheira, então, Lucinéia Benício. Já com as alterações procedidas, senhor presidente, eu acompanho o voto da conselheira Malheiro, mas o meu valor de multa nesse processo, por se tratar de forma contínua no pleno, é de 14.280. Conselheiro Malheiro, sempre temos lembrado, quando a gente esquece um pouquinho sobre esse valor, tanto nas prestações de contas, quanto nas inspeções, a gente não releva para um valor menor. Nesse sentido, a aplicação de multa do dinheiro é de 14.280. Eu concordo, eu acompanho também esse entendimento, Celeste. Conselheira relatora, doutora Nalu Maria? É. Eu... 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 Eu aqueço. Majora a multa, Conselheiro Valmir. Com certeza, senhor presidente. Por sinal, foi o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, o primeiro ponto de vista dele, 14.280. Pois não, Conselheiro... 7.170, mas 14.280, este é que é o nosso voto. Obrigado, Conselheiro Valmir. Conselheiro Ribamar Trindade. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe a relatora, excelência. Aprovado por unanimidade, nos termos de voto, a Conselheira Relatora Nalu Maria. Passamos ao processo 131.976, que tem como relator, sua excelência, o Conselheiro José Ribamar. Obrigado, excelência. senhor procurador, doutor Mário Sérgio, seja bem-vindo, senhoras e senhores conselheiros. Prato o presente processo da prestação de contas do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação do município de Rio Branco, referente ao exercício de 2018, apresentada tempestivamente, que teve como gestor, o senhor Mafran Almeida de Oliveira, diretor-presidente à época. O orçamento após as alterações no decorrer do exercício foi de R$ 9.083.192,60. As despesas empenhadas no exercício foram de R$ 8.841.633,15, restando um superávit na execução orçamentária de R$ 241.559,45. A inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada emitindo o relatório concluindo pela regularidade da prestação de contas. O Ministério Público, por meio do seu efeito, procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se a folha 1642. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, presidente. Prestação de contas de gestão tempestiva do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação do Município de Rio Branco, Uitec, referente a 2018, sob responsabilidade do senhor Mafran, ao meio da de Oliveira, diretor-presidente, vinda com seus documentos de estilo. A instrução, de modo resumido, quero dizer isso, atestou a conformidade da gestão e peças apresentadas. de maneira que a nossa opinião é de que se julgue a matéria como regular com base no item 1º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte. É o breve parecer. Obrigado, nobre conselheiro, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Nosso voto é no mesmo sentido, por julgar regulares as contas do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação do município de Rio Branco, que teve como gestor o senhor Marfran Almeida de Oliveira, diretor à época. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores, conselheiros. Obrigado, nobre relator. Em votação, o conselheiro Antônio Malheiro, o conselheiro Valguer Ribeiro. Acompanhe o voto, nobre conselheiro relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, do mesmo jeito, mas com a devida respeito à DAF, não houve análise com relação aos pagamentos. Então, o orçamento era 9 milhões e meio, em dois contratos, foi gastos quase 60% disso, um para construir uma sala-cofre e o outro para um contrato de suporte, que não é nem presencial, na ordem de 2 milhões e 700, e o outro 2 milhões e meio, mas a DAF não fez análise de preço. Então, em função disso, e pela ausência dessa análise, eu acompanhei o voto do novo relator. Como voto, senhoras e senhores? Conselheira do Cineia Benício, Conselheira Nalu Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Conselheira Maria de Jesus. Aprovado por unanimidade nos termos dos votos do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 138,883, e continua como relator, a sua excelência, a sua excelência, Conselheira José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Trato presente o processo da prestação de contas da Secretaria de Estado, de Turismo e Lazer, CETU, referente ao exercício 2014, apresentada fora do prazo, que teve como gestora à época a senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho. O orçamento da Secretaria, após as alterações no decorrer do exercício, foi de R$ 8.684.415,59. As despesas realizadas no exercício foram de R$ 5.338.036,69, resultando em um superávit orçamentário de R$ 3.446.378,90. A inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada, emitindo relatório, apontando inicialmente falhas de irregularidade na gestão patrimonial, contábil, financeira e na execução dos contratos administrativos da Secretaria. Devidamente citada, a gestora apresentou defesa tempestivamente. Após análise da documentação apresentada, a inspetoria manteve as mesmas irregularidades e falhas, tendo em vista que a gestora não apresentou nenhuma justificativa para saná-las. Novamente citada, a gestora foi novamente citada para apresentar novas justificativas de documento, porém a mesma que do Sineste. O Ministério Público, por meio do seu Luiz Procurador-Chefe, Dr. João Zildo de Mello Neto, pronunciou-se as folhas 374 e 378. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, seu Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Obrigado, presidente. é a prestação de contas da CETU de 2014, sob a responsabilidade da senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho, na maior parte do exercício, encaminhada intempestivamente em 30 de 6 de 2015. feito já foi o objeto de pronunciamento deste Ministério Público, após o contraditório do senhor Leonildo Rosas Rodrigues, que esteve à frente da CETU entre 1º de janeiro do exercício a 27 de fevereiro de 2014. Contudo, conforme se depreende do expediente protocolado nesta Corte, em 24 de 10 de 2017, folha 212, a gestora substituta, ou posterior àquele período, senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho, solicitou a concessão de um prazo de 15 dias para a apresentação de defesa quanto aos apontamentos destacados no curso da instrução processual, considerando que não foi chamada aos autos. Todavia, não apresentou nenhuma documentação até o mês de janeiro de 2018, retornando feito à área técnica por ordem da relatoria. Oportunidade que foram confirmadas violações legais na gestão e ainda dando ao erário no âmbito patrimonial e das licitações e contratos. Ato contínuo, a responsável foi regularmente citada em março de 2018, quando então defendeu-se tempestivamente. Da análise de suas razões, a instituição ratificou as irregularidades apuradas, acrescentando ao rol inconsistências no saldo da conta de almoxarifado e a ausência de apresentação da portaria de nomeação do controlador interno à época, pugnando em vista a esses apontamentos, por nova citação da senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho, que mesmo após dilação de prazo concedida pela relatoria, não se pronunciou. O relatório conclusivo subsequente confirmou as irregularidades da gestão reprovando, digo, reprovação das contas, devolução dos valores impugnados e aplicação de multa responsável, tendo em vista. Aqui tem a numeração. Número 1, diferença de R$ 200.270,92, entre os registros contábeis do estoque, do balanço patrimonial e o saldo do resumo de movimentação de almoxarifado. 2, diferença de R$ 2.417,95 nas despesas escrituradas a título de material de consumo quando comparadas às entradas do resumo de movimentação de almoxarifado com o demonstrativo da despesa por classificação econômica. 3, ausência de notas fiscais atestadas comprovando a realização dos serviços do contrato 27 daquele exercício na importância de R$ 322.749,00 em desacordo com a cláusula décima do referente contrato combinado com o artigo 63 da lei 4.320. 4, ausência das notas fiscais bem como da comprovação de quitação dos encargos tributários, fiscais e previdenciários do contrato respondentes ao contrato 32 referente aos pagamentos realizados em 2014 no montante de R$ 189.939,00 em desacordo com a cláusula sétima do contrato do artigo 63 da lei 4.320. Número 5, ausência do relatório de acompanhamento da execução do contrato 46 bem como do comprovante de cumprimento da caução e da nota fiscal devidamente atestada por servidor autorizado em desacordo com o artigo 63 da lei 4.320. Seja em penho a posteriori na execução do contrato 47 contrariando o artigo 60 da lei 4.320 bem como ausência das notas fiscais devidamente atestadas por servidor designado de documentos que comprovem a efetiva caução e a execução dos serviços contratados. Sete, execução a posteriori da execução do contrato 48 contrariando a lei 4.320 além de divergência no valor da caução estipulada no contrato ausência de documentos que comprovem a efetivação da caução a execução dos serviços contratados bem como ausência das notas fiscais devidamente atestadas por servidor e ausência de documentos comprovando a regularidade fiscal e trabalhista da contratada e finalmente número 8 ausência de prestação de contas do convênio número 1 com valor de 45 mil em desacordo com o artigo 49 do decreto estadual 3024 além disso a área técnica destacou as seguintes ressalvas as presentes contas número 1 relatório circunstanciado apresentado de forma insatisfatória 2 divergência de 67 mil 434 reais e 58 centavos entre o valor da receita realizada informada na defesa da gestora e o valor consignado no balanço orçamentário 3 ausência de relatório de execução lista de presença registro fotográfico do seminário passagens a eles exigidos no contrato número 30 e teve como objeto a elaboração do plano estratégico de desenvolvimento do turismo sustentável no Acre e 4 ausência da portaria de nomeação do senhor Fábio Ricardo Barbosa da Silva para o cargo de controlador interno da pasta contrariando disposição da resolução 87 do tribunal nota-se que restaram sem esclarecimentos as inconsistências patrimoniais relacionadas ao mocharifado da origem além de desencontros contábeis entre os demonstrativos constantes nesta prestação de contas ocorrências diretamente relacionadas ao profissional contábil que contudo não foi chamado aos autos ademais verificam-se graves irregularidades nos contratos celebrados pela CETU cuja efetividade na execução dos objetos não restou comprovada pois que não foram apresentadas as notas fiscais atestando a liquidação da despesa pela administração impedindo a comprovação da legalidade e legitimidade dos valores despendidos e correspondente atendimento ao interesse público envolvido sendo certo e esses valores deverão ser ressarcidos ao erário sem prejuízo da verificação de possíveis implicações futuras relacionadas a falta de fiscalização e controle no curso da execução dos acordos com destaque para a ausência de comprovação do atendimento às cláusulas contratuais relativos à verificação da regularidade fiscal e trabalhista por parte das empresas constatadas desse modo o procurador João Isidro opina número 1 pela irregularidade das presentes contas com base nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica da curso número 2 pela condenação do responsável ordenadora dos pagamentos ao ressarcimento dos valores impugnados listados nos itens 2, 3, 4 e 8 deste pronunciamento considerando a ausência de comprovação da execução dos objetos pactuados além das divergências não elucidadas entre os valores contabilizados na conta de almoxarifado montante total de 560.106 reais e 19 centavos pela aplicação de multa acessória sobre esse valor com base no artigo 88 da lei orgânica da curso item 4 pela aplicação de multa sanção a senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho dosada critério plenário nos termos da previsão do item segundo do artigo 89 da lei orgânica da curso em razão das irregularidades noticiadas no curso deste pronunciamento configurar em graves infringências as normas legais de regência da matéria e finalmente pela apuração em processo autônomo da conformidade dos pagamentos realizados em 2015 relativos aos contratos 46, 47 e 48 todos de 2014 é o parecer obrigado nobre procurador uma palavra a sua excelência o relator para o seu voto obrigado senhor presidente o nosso voto é no mesmo sentido só deixo de pedir aqui a apuração de processo autônomo dos pagamentos realizados em 2015 tendo em vista que a prestação de conta de 2015 já foi julgada por este plenário por meio do acordo 10.822 de 2018 no resto vou julgar irregulares as contas da secretaria de estado de turismo e lazer setor referente ao exercício de 2014 de responsabilidade da senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho com fundamento no artigo 51 inciso 3 a linhas B e C da lei complementar número 38 em face das irregularidades das falhas já indicadas pelo Ministério Público pela condenação da senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho secretária de estado do exercício em análise a devolver aos cofres estaduais no prazo de 30 dias o valor de R$ 560.106,19 devidamente corrigidos a contado o fato gerador nos termos do artigo segundo parágrafo terceiro inciso 1 alinhado a resolução TCE nº 110 de 2016 sendo R$ 2.417,95 R$ 2.497,95 referente à divergência entre o valor apontado nas entradas do resumo da movimentação mensal do almoxarifado e o indicado no demonstrativo da despesa por classificação econômica R$ 322.749,00 referente à ausência da apresentação das notas fiscais atestadas referentes ao contrato nº 027 de 2014 R$ 189.939,24 referente à ausência da apresentação das notas fiscais atestadas referente ao contrato número 032 de 2014 e R$ 45.000,00 referente ao não envio da prestação de compras do convênio número 001 de 2014 pela aplicação de multa à senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho secretária de Estado no exercício e análise no percentual de 10% do valor a ser devolvido ao erário nos termos do artigo 88 da lei complementar número 3893 e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhores e senhores conselheiros obrigado nobre conselheiro em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência regulares as contas do senhor Leonildo Rodas que ficou só até fevereiro e regulares da senhora Raquel conforme o nobre relator colocou com a divulgação multa e assim acompanho na entre o voto do nobre relator conselheira Lucinéia Benício da mesma forma seu presidente regulares a do senhor Leonildo Rodas e regulares da senhora Raquel Moreira com o relator conselheira Nalu Maria com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus com o relator o presidente mas acrescentando essa observação do conselheiro Malheiro e da conselheira Dulce para fazer constar a regularidade do período do senhor Leonildo Rodas não sei se o conselheiro relator consignou isso no voto dele regularidade não vai consignar seu presidente pois não então aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 139 039 que tem como relator a sua excelência conselheira Maria de Jesus e que eu passo a palavra obrigada obrigado senhor presidente meu bom dia a todos conselheiros conselheiros meu procurador e a secretária Érica trato o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Romário Tavares d'Ávila presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul à época por meio de seu procurador constituído em face da decisão exarada no acordo número 11.248 2019 deste plenário prolatada nos autos do processo físico número 24.234 de 2017 cujo objeto era apuração de responsabilidade para verificação da regularidade do procedimento e dos preços relativos ao pregão 01 de 2012 e da regularidade do pagamento do subsídio aos vereadores além do recolhimento dos encargos conforme o item 3 do acordo número 10.218 o referido processo foi julgado na sessão plenária ordinária de número 1.364 do dia 16 de maio de 2019 onde foi decidida a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator Antônio Jorge Malheiro pela aplicação de multa ao senhor Romário Tavares d'Ávila presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul à época no montante de 14.280 reais pela não comprovação do recolhimento junto à Receita Federal do Imposto de Renda retido na fonte da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul no exercício de 2014 o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1146 de 23 de julho de 2019 insatisfeito o conteúdo julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão no pedido as folhas 2 a 4 gestor apresenta suas alegações e as folhas de 8 a 33 junto à documentação comprobatória a segunda inspetoria geral de controle externo examinou as peças enviadas e emitiu relatório de análise técnica de folhas 44 a 50 o Ministério Público de Contas manifestou se as folhas 55 a 57 por meio de seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça o relatório senhor presidente Obrigado nobre conselheira com a palavra seu excelente procurador para a sua manifestação Obrigado presidente trata-se de como já dito de pedido de revisão do senhor Romário Tavares Dávila ex-presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul contra o acordo 11.248 do plenário da Corte ele aplicou multa de 14.780 reais em face da não comprovação de recolhimento junto à Receita Federal do Imposto de Renda Retido na Fonte daquela Câmara referente a 2014 requerente encaminhar documentos que comprovariam o recolhimento do imposto além de argumentar que a Receita Federal mesmo após notificação deste Tribunal sobre o fato não solicitou informações àquela Câmara Na análise técnica o auditor considerou que em 2014 a Câmara de Cruzeiro do Sul efetuou retenção de 226.549,91 a título de Imposto de Renda de Pessoa Física esse montante 5.517,32 referia-se ao cumprimento de recolhimentos em virtude de decisão judicial sendo que o restante mais de 220.000 referentes a recolhimentos incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores de vereadores daquela casa ocasionando uma diferença de R$16,33 em virtude do valor exório não representa prejuízo ao erário portanto restou demonstrado nos autos que o gestor efetou o recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física à Prefeitura de Cruzeiro do Sul conforme previsto na legislação cumpre-nos disse o colega Sérgio Cunha clarecer que o pedido de revisão é ação autônoma que possui requisitos próprios números clausos devendo as razões de impugnação do gestor se amoldar a uma das hipóteses previstas no artigo 70 da lei orgânica do tribunal as razões do presente processo se fundam em documentos que não haviam sido entregues no processo originário nem no processo de apurar responsabilidade porém esses são de guarda obrigatória da administração não se enquadrando no que dispõe o inciso 5 do artigo 70 contudo ante a informação da DAFO que o gestor encaminhou a documentação necessária para a comprovação do recolhimento do imposto em questão aos cofres públicos municipais excepcionalmente a apresentação deve ser conhecida ante o exposto o Ministério Público de Contas através do seu procurador Sérgio Cunha opina pelo conhecimento presente pedido de revisão e pelo seu provimento para se excluir a multa imposta ao peticionário de 14.780 reais é o parecer obrigado nobre procurador uma palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente tão presente pedido de revisão foi interposto investivamente e por parte legítima atendendo os pressupostos legais regimentais e sua admissibilidade inicialmente cumpre destacar que das três apurações realizadas como objeto do processo número 24.234 naqueles altos estarão comprovadas a regularidade do pregão presencial número 1 e a regularidade dos pagamentos efetuados ativos e subsídios aos vereadores municipais entretanto não foram identificados os recolhimentos do imposto de renda retido na fonte 16.2014 e sejando na aplicação de penalidade conforme decisão hora guerreada a fim de comprovar o recolhimento do imposto questionado o gestor acostou aos autos cópia dos extratos bancários da Câmara Municipal documentos de arrecadação municipal e comprovantes de pagamentos referentes ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte dos servidores e vereadores daquele poder os documentos apresentados correspondem ao montante de R$ 221.048,92 recolhidos na instrução realizada pela área técnica deste tribunal ficou demonstrado que no ano 2014 a Câmara Municipal da Cidade do Sul efetou o pagamento de R$ 226.549,91 a ativa de recolhimento de imposto de renda conforme dados do sistema de prestação de contas SIPAC sendo que desse montante R$ 5.517,32 referiu-se ao cumprimento de recolhimento em virtude de decisão judicial resultando no valor de R$ 221.032,59 referente aos recolhimentos incidentes sobre a folha de pagamento daquele órgão ocasionado uma diferença menor entre o valor comprovado nos autos de R$ 16,33 cuja quantia possui de pequena monta não acarreta prejuízo ao horário municipal como se observa a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul comprovou o recolhimento do imposto de renda por meio dos documentos de arrecadação municipal e tal procedimento está de acordo com a legislação consoante o artigo 158 inciso 1 da Constituição Federal e artigo 85 inciso 2 parágrafo 2 do Código Tributário Nacional vez que os valores retidos pelas Câmaras Municipais a título de imposto de renda de seus membros e servidores pertencem ao município por todo o exposto voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão nos termos do artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38 por ser próprio tempestivo e no mérito dar-lhe provimento a fim de reformar a decisão proferida no acordo número 11.248 no sentido de excluir a multa aplicada ao gestor à época notificar o senhor Romário Tavares da Áfila presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro de sua época bem como os seus procuradores senhores Paulo Luiz Pedraza e Paulo Luiz Pedraza Júnior para tomar o conhecimento da decisão proferida encaminhar a cópia da decisão à Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para conhecimento e após a somatade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros saímos em votação conselheiro Valmir Ribeiro conforme vota nobre conselheiro relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência na mesma forma até porque além deles terem comprovado agora o recolhimento mesmo com atraso este tribunal não considera mais irregular a ausência de recolhimento de encargos então de qualquer forma na íntegra com a nobre relatora conselheira Dulcinea Benício com a relatora conselheira Nalu Maria com a relatora seu presidente conselheiro Ribamar acompanha a nobre relatora senhor presidente provado por unanimidade nos termos vota conselheira relatora passamos ao processo 138 e 900 que continua com a palavra sua excelência conselheira Maria de Jesus quer passar a palavra obrigado senhor presidente trato o presente processo de pedido de revisão interposto pelo ministério público de contas em face da decisão contida no acordo número 11.412 2019 deste plenário prolatada nos autos do processo número 24.435 que tratava de recurso de reconsideração da decisão contida no acordo número 1902-2018 da segunda câmara exarada nos autos do processo número 23.974 que apurava a responsabilidade na possível contratação irregular da servidora Maria Lúcia da Rocha o recurso de reconsideração foi julgado na sessão plenária número 1378 do dia 5 de setembro de 2019 onde foi decidido por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator conhecer do recurso de reconsideração por ser próprio tempestivo e negar-lhe provimento em face do princípio da insignificância mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos não satisfeito com a decisão o Ministério Público de Contas formalizou tempestivamente o presente pedido de revisão conforme se depreende do protocolo visto a folha 2 dos autos e certidão de folha 3 da Secretaria das Sessões no pedido de folha 2 foi registrado pelo recorrente a seguinte alegação que a decisão contida no acordo número 11.412 deste plenário manteve proibida a liberação de ressarcimento de R$ 29,26 de débito apurado ao erário do município de Sena Madureira a cargo do senhor José Raimundo de Souza Silva ex-prefeito desrespeitando os ditames dos artigos 54 cap. 78 e 103 da lei complementar estadual número 38 bem como contraditando os princípios da indisponibilidade do interesse público probidade e moralidade administrativa por fim requer o conhecimento e provimento do pedido de revisão para fins de inclusão na condenação do ressarcimento em causa acrescido de atualização monetária juros de mora e multa acessória a área técnica por meio da 4ª Inspetoria de Controlo Externo promoveu a análise da matéria emitiu o relatório de folhas 12 a 15 e o Ministério Público de Contas manifestou-se a folha 20 por meio de seu procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório senhor presidente Obrigado nobre conselheira relatora com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação Obrigado presidente esse é mais uma interposição nossa de uma série de outros pedidos de revisão em que está em jogo uma recuperação pequena de R$ 29 só e R$ 26 parece que é perda de tempo e gasto de esforço mas é nosso dever é nosso papel aqui postular cumprimento o artigo 54 capítulo 78 103 como foi destacado no relatório nosso pedido foi todo retratado nesse relatório então é isso é mais um já sabemos do entendimento da corte mas é nosso dever é nosso papel estamos postulando essa recuperação e uma eventual aplicação de multa acessória em cima desse valor em observância como já dissemos aos artigos 54 capítulo 78 que fala que em havendo débito e ali não se especifica o valor cumpre se for pequeno como é o caso deixar de determinar cobrança mas nunca liberar portanto é nessa direção nosso pedido como já dissemos eu vou resumir já fizemos vários outros e temos sido vencidos e na mesma linha isso foi a minha postulação como Ministério Público parte e o doutor Sérgio Cunha atuou como custos legis também ratificando a nossa posição em breve a nossa postulação obrigado procurador uma palavra sua excelência relatura para o seu voto obrigada senhor presidente o presente recurso de reconsideração foi interposto tempestivamente por parte de gismo atendendo os pressupostos legais regimentais de sua admissibilidade e considerando já as decisões deste plenário como bem frisou o nobre procurador eu voto por conhecer o presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo nos termos do artigo 70 da lei complementar estadual número 38 para no mérito negar de provimento mantendo sintoto o acordo número 11.412 deste plenário considerando os princípios da colegialidade razoabilidade e proporcionalidade pelo envio de cópia do acordo atual gestor do município Sina Madureira para conhecimento notificar o Ministério Público de Contas do teor da decisão proferida e após todas essas formalidades o arquivamento dos autos é como o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto silêncio conselheira Dulcinea Benício com a relatora excelência conselheira Nalu Maria acompanho a relatora senhor presidente conselheiro Ribamar Trindade acompanho a nobre relatora senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora é encerrada a pauta desta sessão hoje temos um expediente um expediente é uma consulta né expediente não uma consulta nos expedientes preferida é prefeitura de Rio Branco secretaria municipal de zeladoria da cidade do senhor secretário municipal Joab Lira de Queiroz é vou pedir a nobre Érica doutora Érica nossa secretária das sessões para que faça a leitura do expediente já que todos os senhores e senhoras e o nobre procurador também já está divulgado isso na nossa no nosso grupo de sessão pois não doutora Érica bom dia a todos bom dia a presente consulta traz questionamentos sobre contratos e relata especificamente um deles cujo objeto é a contratação especializada para realizar a eficientização e modernização do parque de iluminação pública do município de Rio Branco a consulta ela veio acompanhada de parecer jurídico e apresentou as seguintes indagações primeira seria juridicamente possível e recomendável a continuidade contratual considerando os itens excedidos na planilha referencial na hipótese da possibilidade quais procedimentos deverão ser observados é possível e recomendável realizar a crescente contratual acima do limite legalmente permitido para contratos cujo objeto compreenda a execução de serviços de engenharia quando a administração diagnosticar posteriormente a licitação vícios no projeto básico e executivo próximo questionamento seria juridicamente possível e recomendável a readequação do projeto básico e executivo a fim de atender a exata demanda da administração na hipótese de impossibilidade de continuidade da execução do contrato recomenda-se a imediata rescisão contratual são esses os questionamentos obrigado doutora Érica estamos diante de um pedido claro de consultoria uma palavra para o nosso procurador obrigado presidente como já adiantou vossa excelência um pedido de caso concreto e a nossa pelo menos a minha opinião particular sempre foi de que não servíssemos a esse papel mas a corte tem demonstrado adotar um papel mais pedagógico essas questões mas eu francamente particularmente entendo que se trata de caso concreto eu não sabia que tinha vindo a consulta com parecer jurídico essa consulta vem da unidade na minha avaliação mais organizada da nossa jurisdição o município de Rubranco tem um controle setor de procuradores forte e bem remunerado eu em resumo eu não desacolho como pedido de consulta é o meu entendimento pois não nobre procurador conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu recebo como consulta senhor presidente esse é o meu ponto de vista este é o a minha posição conselheiro antônio Antônio Valmir pode ligar o microfone está desligado conselheiro Valmir pois não silêncio eu acompanho o mesmo entendimento do conselheiro Valmir de nós acatarmos com consulta geralmente nas transições de gestão os controles e o controle interno são fragilizados por alguém que testa as regras então não custa nada dizer que se mudou o projeto tem que alterar também os contratos e não só fazer aditivos então eu acho que nós devemos acatar com consulta e manter a linha que o tribunal tem adotado conselheira Dulcinea Benício senhor presidente estão corretas nas afirmações do doutor Mário nos preparando o chefe nessa sessão mas dada a nossa linha orientativa eu recebo como consulta e a minha proposta é que nós possamos responder lá em tese conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente acato como consulta conselheiro Ribamar Trindade da mesma forma senhor presidente meu entendimento é o mesmo dos demais novos conselheiros recebendo consulta e respondendo em tese Obrigado conselheiro conselheira Maria de Jesus Também excelência pelo acolhimento Então será acolhida o pedido de o expediente desta sessão seria o pedido a consulta da secretaria municipal de zeladoria da cidade de Rio Branco não havendo mais expediente passamos as comunicações com a palavra sua excelência o nosso procurador doutor Mário Sérgio Obrigado presidente como já disse estou aqui de plantão até possivelmente dia 20 é só isso que eu queria comunicar e dizer da minha alegria de reencontrá-los saudáveis aí bonitos grande abraço e até a próxima seja sempre bem-vindo meu amigo procurador doutor Mário Sérgio conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente só para parabenizar vossa excelência pelos trabalhos do dia de hoje dizer vossa excelência também que eu aceito tomar o cafezinho daqui a pouco com vossa excelência aí onde vossa excelência está é um prazer dizer também da minha satisfação de estarmos juntos mais uma vez graça de Deus para isso senhor presidente muito obrigado conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência queria cumprimentar todos que nos acompanharam nada mais a comunicar conselheira Dulcinea Benício obrigado senhor presidente também cumprimentá-lo pela condição dos trabalhos desejo do doutor Mário que é uma alegria renovada tê-lo conosco sou muito sábia dominada alegria revê-lo desejar a todos que nos acompanham pela rádio um bom dia e agradecer os que nos ajudam a prestar os nossos serviços à sociedade queria também registrar meus parabéns também ao Tribunal do Conte do Pará que hoje está completando mais um ano e parabenizar nossa presidente Maria de Lourdes obrigada Conselheira Nalu Nalu Maria aproveito e peço para encaminhar um documento em nome do Tribunal parabenizando o Tribunal Conselheira Boa Lembrança Senhor presidente também gostaria de agradecer a professora e a auditora Giannini nesse momento ela está terminando o curso de planejamento quase 80 pessoas participando de todos os municípios câmaras são prefeituras câmaras várias secretarias de estado e as secretarias municipais auditores também do Tribunal de Contas então eu gostaria de agradecer imensamente a auditora Giannini como também gostaria de agradecer o professor Sérgio Roberto ontem nós tivemos uma palestra também quase 50 auditores conversando sobre as mudanças do Fundeb e a gente viu que temos muitas a partir de 2023 tem um percentual que ele vai ser repassado aos municípios a partir de uma avaliação de boas práticas de resultados de excelentes resultados senão esse percentual não vai ser repassado aos municípios e então o Tribunal de Contas vai ter mais ainda trabalho porque a análise ela não vai mais poder ser somente por números aplicação de 25 aplicação dos 70% que agora vão para os 70% mas a gente vai ter que levar em conta também a qualidade do ensino nas prefeituras e no governo do estado então são muitas mudanças muitas mudanças mesmo e uma responsabilidade maior na fiscalização e análise dos tribunais de contas obrigada senhor presidente só demonstrar minha felicidade de vê-los e vê-las com saúde graças a Deus obrigado conselheira Naur conselheiro Ribamar Trindade obrigado senhor presidente primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar presente nessa sessão parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos parabenizar também a conselheira na Lugoveia pelos eventos realizados pela nossa escola de contas esta semana e nada mais a comunicar conselheira Maria de Jesus nada a comunicar excelência apenas cumprimentar a todos e nos dá alegria de rever eu também gostaria de cumprimentar a todos cumprimentar os servidores do tribunal a nossa escola de conta através da nossa diretora conselheira Ana Lu Maria obrigada sempre está nos nossos eventos presente mais esse evento da auditora de controle externo de Janine por esse evento parabenizar a todos que estão fazendo parte deste evento tão importante é encerrado a pauta também encerrado os expedientes e as comunicações eu agradeço a todos vou dar por encerrada a sessão e agradeço àqueles que estão nos ouvindo através da nossa rádio web e através do youtube que convoco uma outra sessão para dia e hora regimental e 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